Música Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe uma técnica nova Que é chamada de pálpebra luz Que nada mais é um pontinho de luz no meio da pálpebra Que tu pode fazer com pigmento, ou com uma sombra mais clara Ou com glitter que foi o que eu usei A maquiagem de hoje, ela é bem poderosa, nada discreta Própria pra uma festa, ou pra um casamento É uma maquiagem mais pesada Que a maioria das pessoas gostam de usar na noite Não que te impeça de usar durante o dia, tá? Porque eu uso e tô bem de boa Saio me achando ainda O importante é tu se sentir bonita Ó, já vou anunciar aqui os meus brincos lindos Maravilhosos Que eu recebi lá da Garota Diva acessório Que é parceira aqui do canal Eu vou deixar o link da Dani aqui embaixo Caso tu queira um acessório também Aí tu vai lá e conversa com ela E eu já vou pedir pra tu curtir esse vídeo, tá? Porque daí Tu me ajuda E daí eu te ajudo Trazendo vídeos novos Aí todo mundo se ajuda Né? Então Se tu gostou dessa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Que eu te mostro como é que faz Então Vamos começar Hoje eu vou fazer a sobrancelha Com o pincel chanfradinho E eu vou usar A sombra expresso Da Mary Kay Eu pego a sombra Pego um pouquinho da água Começo a fazer a sobrancelha Pra contornar a sobrancelha Hoje eu vou usar uma base mais clara Eu vou usar a Ivory 3 Da Mary Kay Um pincelzinho de precisão Assim E começa a contornar a sobrancelha Agora eu preencho toda a sobrancelha Com a base Só pra deixar tudo igual Então Vamos começar com a primeira sombra Eu vou usar Essa laranja Da paleta da Katarina Hill Esse é o 014 ou 015 da Vult Aí tu vem com a mão bem levinha Em movimentos circulares E vai pigmentando o côncavo, tá? Sabe onde é que o pincel afunda? Bom, esse ossinho aqui É o teu côncavo Aí eu vou um pouquinho acima Mas não pressiono demais o pincel Pra ela não ficar tão pigmentada Bom, essa é a nossa primeira cor E vou usar A sombra Cassandra Que eu consegui quebrar, inclusive Eu venho com um pincelzinho de topo reto E vou passando Essa sombra na pálpebra Um pincel lápis Esse aqui é da Mary Kay E vou esfumando Essa sombra Pra ela não ficar marcada Pega o pincel de leve, tá? Porque senão Tu pressiona demais Às vezes tu não consegue esfumar Tu consegue Ajudar ela a penetrar ainda mais E ficar mais marcada Então vai com calma Paciência Pega aqui na pontinha do pincel Porque daí tu não tem muita força, sabe? E vai esfumando Aí eu venho de novo Com a nossa sombrinha laranja Da Katarina Hill Pincel desfumado a Vult E coloco aqui de novo Tem muita gente que tem resistência Pra usar laranja Nas maquiagens Só que tu vê Que fica um degradê bonito Porque ele se combina Com as outras cores E ele não fica laranja Laranja Aí tu vem esfumando Após a 6 Enquanto não ficar igual esse Continua esfumando Potencializador de sombra da Bittarra Com um pincelzinho língua de gato Esse aqui eu comprei lá na China Lá na China Comprei da China A gente vem e aplica Tu tá vendo A dobrinha do côncavo, né? A gente vem um pouquinho Abaixo Até O final Quase o finalzinho da pálpebra Lá Não pode piscar nessa hora Senão gruda aqui em cima Aí fica uma Belezura Com o pincel de topo reto Da Mary Kay E pega a sombra vermelha De novo E Vou aplicando Em batidinhas Aonde a gente colocou Esse potencializador Primeiro tu deposita E depois a gente vai esfumar, tá? Aí assim, ó Ele seca rapidinho, tá? Então agora A gente vai começar Com o próprio pincel Que a gente aplicou a sombra Dá uma esfumadinha Nas bordinhas Parece que não vai esfumar Dá um desesperinho Mas não fica, tá? E vai esfumar assim Pincelzinho lápis E sombra laranja Aí tu vai adicionando Aqui em cima E vai esfumando Agora a gente pega Mais um pouquinho Da vermelha Aplica aqui em cima E já começamos a esfumar Pro degrade... Nossa Pro degradê Fica mais bonito MA07 Que é um tomzinho De marrom clarinho Da Vult E vou Passar aqui em cima Dessa sombra Pra dar uma apagadinha Com a sombra Evita Da paleta Pausa pra feminices Um pincelzinho lápis Da Vult Eu vou iluminar Minha sobrancelha Potencializador Da Bittarra Pincelzinho Língua de gato E vou adicionar Só no meinho E agora eu vou pegar Esse glitter Lindo Da Vult Dar uma esfumadinha Nas laterais Um pouquinho De sombra Vermelha De novo Eu tava olhando O vídeo aqui E parece que Não tá esfumado Sabe? Que tá trimarcado Mas não tá Tá Eu acho que A câmera não consegue Distinguir muito bem As cores Deixa eu te mostrar Um pouquinho mais De perto Não pira Não pira, tá? Aí eu vim com Máscara de cílio Agora Essa é a Volume Express Da Maybelline Já vou vir Um corretivo Amarelo E espalhar Com o dedinho Mesmo Hoje eu vou usar A Beige 01 Da Vult Tô gostando Bastante Dessa base A Ivory 3 Da Marquei É um tonzinho Um pouco mais claro E vou iluminar A parte da olheira Já dou uma iluminadinha No nariz também Um pouquinho na testa Aqui Aplico aqui em cima No arco do cupido E aqui no queixinho Hoje eu vou usar O asterisco 205 Da Creme Cílio coladinho Com a sombrinha Laranja Pincelzinho lápis Pincelzinho de novo Um pouquinho De sombra vermelha Dar umas batidinhas Aqui Aqui E aqui no chão Uma afinada no rosto Aqui nas bochechas Um pincelzinho chanfrado Próprio pra blush Aqui no maxilar Queixinho Queixinho Testa Com esse mesmo pozinho E um pincel de corretivo Um pouquinho mais lenço Eu já vou fazer o contorno do nariz Pro blush Eu vou usar Essa sombrinha Da Vult Que é a MA05 Com um pincelzinho De blush Como iluminador Eu vou usar Essa mesma sombrinha Que a gente usou Aqui no cantinho interno Na sobrancelha Que é a Evita Base Vult Pincel de precisão Pra finalizar Eu venho Com o Fix Plus Da MAC Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Este é o look final Deixa eu mostrar Pra ti bem de pertinho Eu vou deixar Aqui abaixo Na descrição do vídeo Todos os produtos Que eu usei E tu não se esquece De me seguir Nas redes sociais Que é a Adriana Rose Makeup Que vai estar Aqui embaixo Também Eu te deixo Um beijo E até O próximo vídeo E até